Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que seja todo mundo ótimo. Bom pessoal, resolvi ligar a câmera aqui e conversar um pouquinho com vocês. Não vai ser um vídeo de vlog, nem um vídeo muito legal de fazer, mas eu tô precisando me desabafar e falar um pouquinho com vocês, tá? Bom pessoal, todo mundo sabe que eu tô um pouquinho sumida aqui do canal e que eu tinha gravado um vídeo, o penúltimo vídeo, e eu tinha falado nele que eu ia ver se eu conseguia voltar a gravar pelo menos um vídeo por semana, né? Que eu tava trabalhando e não tava sobrando muito tempo. Mas pessoal, não tô dando conta de nada mais, porque não tô dando conta nem de trabalhar e muito menos de gravar os vídeos, gente. Bom, tem mais ou menos uns 30 dias que eu venho sentindo uma dor muito forte, sabe? Venho sentindo uma dor muito forte no abdômen e já passei pra vários e vários médicos, uns me falavam assim que era gases, que eu tava com gases, outros falaram pra mim que era infecção, tomei antibiótico, dei uma melhorada, dali a pouco voltou de novo. E de umas duas semanas pra cá, gente, de umas duas semanas pra cá, eu venho sentindo uma dor insuportável. Gente, é uma dor insuportável que não passa com nada, com nada, com nada. Tô tomando remédio forte e não passa. E aí, né, semana passada eu resolvi pagar um especialista, né, um especialista do intestino, porque desde o começo eu falava pros médicos clínicos aqui e o meu problema tá no meu intestino, porque eu sentia que era no meu intestino. Pode ser que não. Mas eu sentia que era no intestino. E nenhum médico me deu ligança. Não, é só gases, é isso e aquilo. Aí passei num especialista, acho que é gastroendoclonal, uma coisa assim, gente. Passei nesse médico e aí ele me pediu, né, dois exames com urgência e passou uns medicamentos pra mim. Passou dois exames, passou uma tomografia com constraste do abdômen total e passou também um exame que é um pouquinho desagradável, que é a colonoscopia, né. E daí passou com urgência pra mim, que é esses dois exames. Aí os papéis estão na Secretaria da Saúde pra poder liberar, né. E eu tenho gente que vai falar, nossa, Simone, mas se é com urgência, por que que você não paga particular? Gente, eu fui ver esses dois exames ficam em R$1.200, só os dois exames ficam em R$1.200 pra fazer. E eu já tô pagando esse médico particular e eu vou ter que pagar de novo quando eu voltar, porque não vai dar tempo de sair os exames, vocês sabem que tem um período pra voltar lá no médico, né. E por que que eu tô vindo aqui, gente, compartilhar isso com vocês? Eu tô vindo aqui compartilhar isso com vocês hoje, eu não tô falando e nem gravando esse vídeo pra ninguém ter dó de mim, não, tá. Não é isso, não. É que eu venho aqui, eu compartilho tantas coisas com vocês da minha vida, compartilho coisas boas, dicas, receitas. E sabe que hoje eu me dei uma vontade, falei, eu vou ligar aqui, vou conversar um pouco, porque eu sei que aí do outro lado, gente, eu tenho amigas. E eu resolvi gravar, gente, porque na realidade, olha, tá cheio de mosquitinha aqui, gente, porque tá muito calor. Eu tô com muito medo, gente, tô com muito medo do resultado desses exames, porque o médico escreveu bem grande nele, assim, sabe, com urgência. E se Deus quiser, não vai ser nada, não vai ser nada de grave, se Deus quiser, eu acredito que não vai ser nada. Mas eu também sou ciente que tem alguma coisa errada ali, entendeu? Tem alguma coisa errada ali, porque ninguém, gente, sente dor do jeito que eu tô sentindo muita dor. Eu vou no hospital, eu tomo remédio na veia, dá uma melhorada, de madrugada piora. Se eu sento, dali a pouco tá doendo. Eu deito, dá uma melhorada, depois pra mim não tá bom deitado, não tá bom em pé, não tá bom andando. E eu fico, assim, muito preocupada, porque eu tô tomando remédio pra dor, não é remédio fraco, tô tomando remédio anti-inflamatório também. E sabe quando você vai tratando uma coisa e você não vê resultados? Parece que o trem tá piorando e piorando. E eu tava tão animada, já tava planejando os vídeos pra colocar aqui no canal, eu ia colocar pelo menos um vídeo por semana. E, gente do céu, tá tenso o negócio aqui. E é isso, gente, eu só vim aqui, tá, conversar com vocês um pouquinho e compartilhar isso com vocês. É mais um vídeo de desabafo, um vídeo de amizade, entendeu? Eu tô conversando com as minhas amigas aqui, já vem há quase um ano e meio conversando com vocês, né? E eu senti vontade de compartilhar isso com vocês. E é isso, gente, mas eu acredito que se Deus quiser não vai ser nada, né? Não vai ser nada, mas eu tô muito preocupada. Eu acho que vocês vão me entender, né? Eu tô muito preocupada pra fazer esses exames logo e ter os resultados, né? Tanto pra poder saber o que é e poder tratar logo, né? Porque, nossa, gente, ninguém merece ficar sentindo essa dor. É uma dor muito forte, gente, é uma dor insuportável, é muito forte. Mas é isso, gente, eu espero que vocês entendam o conteúdo desse vídeo, que foi só um desabafo mesmo. Eu precisava ligar aqui e conversar um pouquinho com vocês. E é isso, gente. A hora que sair o exame, eu falo pra vocês, o dia que sair pra me fazer, também venho aqui e falo pra vocês o resultado, né? Que se eu tô compartilhando isso aqui, eu vou compartilhar também o resultado com vocês. E é isso, meu povo lindo. Eu espero que vocês entendam, porque eu não tô colocando tanto vídeo aqui no canal, não vou me abandonar não, que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé em Deus que as coisas vão melhorar, tá? Mas é isso, gente. Um forte abraço, gente, pra todos vocês. Fiquem todas com Deus, gente. E se Deus quiser, eu vou estar aqui no próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!